Beleza pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo E dessa vez eu vou mostrar aqui bem simples, de uma maneira bem rápida e simples de vocês configurarem e digitarem o Half-Life 2 de vocês Que se o Half-Life 2 de vocês tiverem com problemas, vocês vão falar tipo Bah, o jogo está tudo estranho, tudo feio Bem, para configurar isso é muito fácil, vocês simplesmente vão clicar com o botão direito no jogo Clicar com o botão direito, vão em propriedades, definir opções de arranque E aqui, vocês vão digitar isso aqui, "-dxlevel95", tá? Eu não sei se funciona em outros directives, mas esse aqui é o directives usado pelo jogo E vocês vão clicar em OK, vão simplesmente fechar isso aqui E vocês vão jogar, clica em jogada e vocês vão... Vocês vão ver aqui, certo? Vou só mostrar para vocês, aqui que eu já vou configurar aqui Beleza, vocês podem ver aqui que o directives está em 9.0 e mais Esse aqui é normalmente o directives usado pelo jogo, né? O directives que ele usa E eu não sei se ele vai usar o directives 10 ou 11, tá gente? Bem, se ele usar eu vou deixar escrito, né? E bem, gente... É... é isso aí É... até o próximo vídeo E é isso aí pessoal, até mais e fui! E aí